Música Temos mais de 500 mil presos no Brasil, 10% deles estão estudando. Alfabetização, ensino fundamental, ensino médio. O MEC já tem alguns programas para atender essa população. Então, nós temos um programa de alfabetização, nós temos um programa de educação de jovens e adultos. O que nós identificamos? Há um interesse dos presos, por exemplo, esse ano 26 mil presos fizeram o Enem. 75% deles queriam concluir o ensino médio, o que eles não fizeram. Agora, a grande massa carcerária, 63% dos presos, não tem sequer o ensino fundamental completo. São analfabetos ou semanalfabetos. Então, nós estamos estimulando a alfabetização, a educação no ensino fundamental. E vamos dar uma ênfase especial ao ensino técnico profissionalizante. Por que o ensino técnico profissionalizante? Porque é o que abre mais perspectivas de uma ressocialização. Se ele tem uma profissão, se ele tem uma qualificação, especialmente no regime semiaberto, que é um preso que já está começando a ser preparado para voltar para a sociedade, ele tem mais chance de encontrar um emprego e reconstruir a sua vida. O pior caminho é esse nível de reincidência que o crime tem hoje. O presídio virou uma universidade do crime. Nós temos aqui abrir uma porta de saída, que é o ensino técnico profissional, para que eles possam se ressocializar na sociedade. Agora, ministro, tem... ...que o senhor anunciou para os filhos dos policiais. Queria que o senhor explicasse para a gente como vai ser ensino básico, ensino médio, ensino superior, e que nível isso está e quando o governo vai mandar esse projeto para o Congresso. Olha, o que o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça decidiram juntos é que nós vamos assegurar o direito pleno de educação de todos os filhos de policiais, de servidores públicos que morreram defendendo a sociedade. Eles têm que saber que os filhos deles poderão estudar até concluir a universidade. Nós estamos levantando o cadastro dessas famílias, saber que estágio educacional cada um deles está, que nós temos o dado do censo escolar, e o Ministério da Justiça está levantando as famílias dos policiais presos para a gente concluir o programa. Agora, a prioridade é esta. Todo filho de policial assassinado terá o direito de estudar e concluir a sua universidade. O Estado vai garantir esse caminho. Sobre o acordo, existem salas de aula e profissionais preparados para dar esse curso? Não, não existem todas as salas de aula preparadas. Nós vamos ter que construir 760 salas de aula dentro dos presídios. Agora, o MEC exige que para dar o curso, haja o ambiente educacional. Sala de aula, carteira, biblioteca, os livros, para que de fato haja um processo de aprendizado. Nós não vamos fazer nada improvisado. Isso nós já falamos com todas as secretarias do Estado, que são os governos do Estado que são grandes responsáveis por essa população carcerada, todos os secretários de Justiça que participaram dessa discussão. Nós queremos uma sala de aula com segurança e adequada para que os professores possam desenvolver os cursos. O senhor estava falando que é importante separar esses presos por níveis de crime para colocar para estudar. É isso que o senhor estava falando? Eu acho muito importante que a gente separe os presos por grau de periculosidade. Por exemplo, os presos que são primários, que nunca cometeram nenhum crime, em crimes que não são crimes que ameaçam a sociedade e a vida, eles deveriam estar num presídio separado. Por quê? Porque ali nós íamos dar grande prioridade a educação, ensino técnico e profissional para eles voltarem para a sociedade. Você não pode misturar um preso que é primário, que cometeu um crime de pouco impacto, com o chefe do crime organizado, como vinha acontecendo em muitos que deu no que deu. E essas quadrilhas tomaram conta e organizaram a massa carcerária. Nós temos que chegar com políticas públicas, estimular a educação, estimular a profissionalização, abrir caminho de ressocialização e, ao mesmo tempo, garantir a disciplina. E, para isso, a separação dos presos por grau de periculosidade ajudaria muito a segurança pública do Brasil. As presas também vão ser... A separação interministerial para resolver tanto o problema da qualificação profissional quanto também o déficit no sistema prisional brasileiro. É, em relação ao déficit, é uma competência do Ministério da Justiça e das Secretarias de Justiça e de Segurança Pública dos Estados. Agora, a competência do MEC é dar direito à educação a todo cidadão brasileiro. E o cidadão está preso, se quiser estudar, vai estudar. E nós vamos fazer todo o esforço para que eles estudem. Seguramente, eles vão ter mais chance na vida e a educação faz bem para todos. Se ele souber ler e escrever, se ele puder ler um livro de literatura, tiver mais informações, seguramente ele vai ter mais oportunidade e vai pensar muitas vezes antes de praticar um crime. O que acontece hoje é que 63% dos 500 mil presos são analfabetos ou semi-analfabetos. Essa é uma das razões. A pobreza é também uma das razões, não é a única e nem é a principal, mas é uma das razões da criminalidade. Nós temos que responder a isso dando educação a todos, inclusive aos presos. Quem quiser estudar no Brasil vai estudar sendo preso ou não. Que tipos de cursos? Oi? Tipos de cursos? A nossa prioridade é dar cursos técnicos, profissionalizantes, que abram perspectiva de emprego no presídio que eles estão nos estados do Brasil. Então, nós temos uma análise da estrutura industrial, da situação agrícola, qual é o perfil de emprego que existe naquela região, e nós vamos ofertar os cursos em função dessa demanda do mercado de trabalho, para que eles saiam com alguma perspectiva, com alguma motivação de voltar à vida e não viver esse inferno que eles vivem no sistema carcerário. Acho que é o melhor para o Brasil. Tchau.